Toda vez que chega muda minha vida Não sei mais o que fazer com essa paixão Me ignore sempre que me quer de volta Não tem jeito, é impossível dizer não Te lembro 24 horas do meu dia Por mais que eu desfaça e não dá pra esconder Só você realiza as minhas fantasias Confesso, não consigo mais te esquecer Se quer saber Enfrento o mundo inteiro só pra te dizer Que eu faço qualquer coisa só pra ter você E o que mais importa é ter você Sempre ao meu lado Minha outra metade, meu porto seguro Olhando em seu olhar, imagino o futuro E nada mais importa se está do meu lado Eu sigo em frente, sou feliz, um homem apaixonado A gente se completa em um só coração E nada mais impede que a nossa paixão Encontre o rumo certo dessa nossa história Eu quero ter você comigo e tem que ser agora Se quer saber Enfrento o mundo inteiro só pra te dizer Que eu faço qualquer coisa só pra ter você E o que mais importa é ter você E o que mais importa é ter você Sempre ao meu lado Minha outra metade, meu porto seguro Olhando em seu olhar, imagino o futuro E nada mais importa se está do meu lado Eu sigo em frente, sou feliz, um homem apaixonado A gente se completa em um só coração E nada mais impede que a nossa paixão Encontre o rumo certo dessa nossa história Eu quero ter você comigo e tem que ser agora Minha outra metade, minha outra metade, minha outra metade, meu porto seguro Olhando em seu olhar, imagino o futuro E nada mais importa se está do meu lado Eu sigo em frente, sou feliz, um homem apaixonado A gente se completa em um só coração E nada mais impede que a nossa paixão Encontre o rumo certo dessa nossa história Eu quero ter você comigo e tem que ser agora